Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Jornal Vale. Um homem de 60 anos foi morto a facadas na manhã desta segunda-feira no bairro Saco da Ribeira, em Ubatuba. De acordo com a polícia militar, ele foi encontrado por volta das 10 horas da manhã com ferimento no abdome. Ele era caseiro no local onde ele morava e a polícia civil ainda não tem nenhuma suspeita sobre o cometimento do crime. E em Taubaté, na manhã desta terça-feira, um acidente envolvendo dois caminhões deixou 7 quilômetros de congestionamento na rodovia Presidente Dutra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida que aconteceu após um dos condutores perder o controle deixou os dois motoristas com ferimentos leves. Eles foram levados para o hospital regional. E o Minuto Vale fica por aqui, mas eu vejo você de novo amanhã. Até mais. E o Minuto Vale fica por aqui.